O Tribunal de Justiça de São Paulo encerra processo contra o espólio do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, que morreu em 2015. Os desembargadores analisaram a determinação para o pagamento de indenização à família do jornalista Luiz Merlino, morto em 1971, nas dependências do DOICOD sob o comando do militar. Os magistrados entenderam que a ação prescreveu porque só foi levada à justiça em 2010, ultrapassando os 20 anos previstos na legislação. Em primeira instância, em 2012, a juíza Cláudia de Lima Mengi havia determinado o pagamento de 50 mil reais em indenização por avaliar que tortura é um crime imprescritível. É o coronel Ustra que vem aparecendo nas propagandas do PT, né professor? É, eu acho que é necessário ver essa questão com muito cuidado, isso é uma questão séria. Esse então capitão aqui em São Paulo, um DOICOD, é um assassino, um torturador, algo que a gente devia ter nojiasco de torturador, assim como de terrorista. Então, para mim, o mundo não se divide entre terroristas e torturadores. Eu não trabalho com esses polos, em defensores de ditaduras, o terrorista a favor de uma ditadura de viés comunista e o torturador de uma outra ditadura de viés, entre aspas, direitista. Para mim, o mundo não se divide entre esses dois. Os dois odeiam democracia, as liberdades e o Estado Democrático de Direito. O primeiro ponto central é esse. Portanto, ele é um torturador. Triste dizer que um candidato a presidente diz que o seu livro de cabeceira é a verdade sufocada. Que vergonha, hein, Jair Bolsonaro? Isso é vergonhoso. O senhor é presidente, será presidente? Tudo indica de todos os brasileiros. O senhor tem de respeitar a Constituição, inclusive a tortura está na Constituição. O senhor leia, tenho certeza que o senhor nunca leu a Constituição. Leia que o senhor vai presidir o Brasil. Isso é muito importante. E os votos do senhor, volto a dizer, não é do senhor, é do anti-PT, hein? Ponto 2. A lei da anistia de agosto de 1979 é muito clara sobre isso. O que é anistia? Houve um esquecimento. Um esquecimento. Portanto, os crimes que os terroristas cometeram, e cometeram muitos, quantos não morreram de atentados terroristas? Quantos? Assaltos a banco, atentados como no aeroporto em Recife, etc, etc, etc. Isso é em 1966. Podia citar um monte de atentados terroristas aqui no segundo exército, no então segundo exército, hoje o comando do Sudeste, o consulado americano, que era na época no conjunto nacional, e podia citar inúmeros atentados terroristas. Houve um esquecimento em relação aos atentados terroristas. Se houve um esquecimento em relação aos atentados terroristas, de acordo com a anistia de agosto de 1979, também tem de haver o esquecimento em relação a atos bárbaros, tais quais os terroristas, que é os atos de tortura. Portanto, eu acho que é incabível tal ação no campo jurídico. Não sou jurista, não sou bacharel de direito, nada disso, mas a lei da anistia é muito clara de 1979, que é o esquecimento. Portanto, o esquecimento no sentido de penalização, não histórico. Histórico se debate a história. Eu, no meu livro, Ditadura Brasileira, lá discuto, passo por todas essas questões. A democracia golpeada, a esquerda, a direita, tal. E foi um dos primeiros, hoje todo mundo fala grosso, a discutir as falácias da luta armada. Quem falou sobre falácias da luta armada é o Marco Antônio Vila. Não são esses bolsominions que estão falando agora. Fui eu, fui eu no governo Lula, que tive coragem de escrever na Folha de São Paulo e um debate intenso mostrando que a luta armada não levou à democracia, não. Que a luta armada que iria no Brasil era uma ditadura comunista, de viés cubano, soviético ou chinês. Quem falou foi o Marco Antônio Vila. Nessa hora, Bolsonaro estava quietinho, votando com o Lula. Quem estava batendo de frente com o Lula era o Marco Antônio Vila. Registrem!